Salve, salve assinantes da Agência Rural, estamos aqui na BR-63, próximo a Nova Mutum, pegamos um acidente atrás aqui e agora vocês já devem ver, vocês já estão vendo aí a fila de caminhão, no meio do transporte, esses 3 milhões de toneladas estão saindo da soja do Mato Grosso nesse mês de janeiro, hoje aliás é dia 27, dia 28 de janeiro, meio-dia, quinta-feira, olha só, vamos ver aí até onde vai a fila de caminhão. Estamos chegando no famoso entrocamento do Posto Gil, o fila não para, olha aí, está aqui em cima, vamos dar uma noção geral do que acontece em Mato Grosso. Vamos ficar para a estrada aí. Salve, salve assinantes da Agência Rural, estamos aqui em Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, esse é o cenário desse mês de janeiro aqui, muita lavoura pronta para ser colhida e muita chuva também, máquinas paradas e dá-lhe água. Enquanto a turma fica com o plantio interrompido e com as máquinas no barracão aguardando que São Pedro mande uns dias de sol. Eduardo, como é que está a qualidade de grão nesse momento aí dessas avórias? O grão está seco, pronto para ser colhido, mas agora com essa chuva, provavelmente hoje pelo horário impossível da colheita voltar a rodar somente amanhã com o solzinho. Mostra como é que estão as plantas aí, Eduardo. Os grãos já estão soltos, prontos para serem colhidos, vamos ver como está essa qualidade de grão. Realmente muito úmido aqui, mas os grãos estão sadios, estão perfeitos aqui, sem problema algum. Inclusive a lavoura é uma lavoura de um bom potencial produtivo, Fernando. E quantas sacas por hectare você acredita? Uma lavoura de 55 sacas aí, tranquilamente. É isso aí. Um estande, boa carga. É isso aí. Até uma próxima então. Valeu, Eduardo. Valeu. Tchau.